Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoal, bora começar a nossa receita. É o famoso coquinho. Em uma panela você vai colocar coco. A carne do coco cortada em cubos. Açúcar. E água. Já dá uma misturada. O fogo apagado. E agora sim você pode acender o fogo. Não precisa mexer agora não. A gente só começa a mexer a hora de começar a ferver. Vai mexendo. Pode ver que já está engrossando. Mas não está açucarado ainda não. Começou a dar uma engrossadinha. Abaixa o fogo. E continua mexendo. Não pode queimar o caramelo agora. Olha lá pessoal. Está ficando difícil de mexer. É isso que eu quero. Ele açucarou. Tá bom? Mas continua mexendo. Vai começar a derreter de novo o açúcar. E não pode queimar agora. Então fogo baixo. Está dando ponto já. O açúcar praticamente sumiu. Virou caramelo. E grudou no coquinho. É isso aqui. Como ele está bonito. Apaga o fogo. Uma forma untada. Margarina. Vamos colocar o nosso coquinho para esfriar. Espalhadinha. E deixa esfriar. Está aqui. Ficou durinho. Vamos pegar um aqui. Bem caramelizado. Olha. Hum. E esse nosso coquinho. Dá para fazer e vender. Que nem aqueles que a gente encontra na praia.